Vamos pegar a maldita, vamos pegar a maldita, vamos pegar a maldita, aleluia, o número 89, aleluia, alguém tirou irmão? Aleluia, ninguém? Vou tirar ou? Número 48, misericórdia, vou levar a maldita, aleluia, 48, leita meu pai, 86, misericórdia, vou levar, 147, no pé, 147, eu vi muito ruim, 64, não, 60, 104, meu segundo, 130, não, não vou levar, 52, não, não vou levar, não sei, ninguém pegou, não, eu não peguei, não, Se eu for só para lá, não, mas não, Pois olha aí irmãos, olha aí, Foda-se ali ó, Sem pé de frente, Mãe de Deus